Arthur Lira conseguiu atrair partido da direita, do chamado Centrão e até da base do governo para formar um blocão com 173 deputados, tornando-se a maior força da Câmara. O grupo será formado por PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Patriota, Avante, PDT e PSB. A iniciativa é uma reação do presidente da Câmara à criação de um bloco com 142 parlamentares que acabou rachando o Centrão, uniu ali o Republicanos, MDB, PSD, Podemos e também o PSC. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, deve liderar esse novo bloco na Câmara. Falei com a equipe hoje do deputado Felipe Carreiras, no momento ele não pôde me atender exatamente porque estava se preparando para fazer o anúncio desse blocão, dessa liderança para conversar com a imprensa. Quero saber de vocês de que forma que vocês enxergam a formação desses blocões. Veio um com 140, agora já tem aí, já formado, são 173. Por que você está rindo, Segré? Eu trouxe papelzinho. Ah, vixe, esse papelzinho é perigoso. Não, mas trouxe papelzinho por quê? Olha como ficou. Na Câmara dos Deputados, o governo fica com 222 de um grupo entre esse blocão e outro bloquinho. A oposição, 102, e os independentes, 189. No Senado, o governo tem 42 sobre 81 senadores, a oposição, 13 e os independentes, 26. E por que anotei esses números? Porque para você aprovar um projeto qualquer, o governo precisa de 257 deputados. E ele teria, junto com esse novo blocão, 222. Não chega. Mas em Senado, para aprovar qualquer coisa, precisa de 41. E tem 42 senadores. Agora, para a PEC, aí vai complicar. E o arcabouço vai ter que ir por essa situação. E aí precisa de 308 deputados e 49 senadores. Então, pode que esse blocão vai pegar mais força. O Arthur Lira continua tendo mais poder. E quando o presidente de deputados ou do Senado tem mais poder, para o governo, mais dificuldade para negociar qualquer coisa. Você vê dessa forma também, Piperno? Claro. O Arthur Lira deu um golpe de mestre. Ele deu um contra-ataque perfeito. É aquele momento em que, enfim, o judoca lá e tal, ele está acossado, pressionado, numa posição ruim. Aí ele responde com o ipom e resolve o jogo. Ele fez isso. Ele deu o ipom dele. Agora, ele passa a ser, de novo, a força protagonista. Ele lidera a força protagonista na Câmara. Então, o Segredo passou esse número, que ele é importante, porque o governo vai precisar de mais um pouco para atingir a maioria simples. Ele vai conseguir mais um pouco nesse blocão do Lira. A questão é a que preço. Quanto custa. E vai custar cada vez mais caro. Não tenho a menor dúvida. Não nasci ontem. E é assim que as coisas funcionam. Quando você tem eleição para o parlamento dos Estados Unidos, você sabe que são 100 senadores. Hoje, a maioria democrata é de 51 a 49. E vai ser assim até o final do governo. Até o final do mandato dos caras. De vez em quando você tem um lá que desgarra e tal. Um. Às vezes dois. Mas, geralmente, assim não muda. Aqui, essa correlação, ela muda toda hora, a depender da oferta. Olha o que está acontecendo agora na negociação com a União Brasil, que tem três ministérios, mas diz que o partido não apadrinha os três. Aí, a deputada, que é a ministra do turismo, quer sair. Aí, tem gente que no partido quer que ela fique. O partido diz que não vai liberar os seis deputados que pediram para sair. E gastou 60 milhões de reais com eles. E aí, essa turma vai ser governo ou vai ser oposição? 5h52 da tarde. 53 agora, exatamente. Seguimos ao vivo por aqui. Alan Ghani, vai custar caro isso? Vai, com certeza. É curioso que o Brasil tem dois centrão. Você tem o centrão ali do MDB, do PSD, que vai fazer preço, que tem força também, principalmente no Senado. E depois você tem o outro centrão, né? Há um centrão mais à esquerda, um centrão mais à direita. Esse agora aí, do Arthur Lira, né? Colocando União Brasil também, PSDB. Enfim, então, essas duas forças aí, elas vão fazer preço. Elas querem emendas, elas querem cargos. Então, você tem algumas reformas bastante importantes para o governo, como é o arcabouço fiscal, como é a reforma tributária. E hoje, como está a configuração, o governo não conseguiria aprovar essas reformas. Precisaria aí desses dois centrão, dessas forças aí. E é claro que isso vai vir a um determinado preço. Havia uma crítica muito grande ao governo de Jair Bolsonaro de que quem mandava ou quem governava de fato era o centrão. Você acredita num mesmo movimento agora também durante o governo de Lula? É, o centrão 1, o centrão 2, vai se juntar, vai fazer o centrão 3, sei lá. O mega-centrão? É, o centrão do centro, o centrão da esquerda. Sim, claro. Mas é a política, é o Brasil. 28 partidos, 30 partidos representados, sendo que todos têm a sua ideologia, mas a ideologia pode mudar dependendo, como falou o Piperno, da oferta. Mas é claro que muda conforme a oferta. Você pega, por exemplo, esse bloco do Lira. Então, você tem União Brasil... Para não ir muito longe, tem a União Brasil e o PDT e o PSB neles. Então, vamos lá. O que existe de comum entre, por exemplo, o Sérgio Moro, que é a União Brasil, a Tabata, que é PSB, e a turma do PDT, de origem brisolista ou cirista, por exemplo, lá no céu? Nada. Mas eles estão no mesmo bloco. Inclusive, a Tabata e o Ciro Gomes já tiveram atritos no passado. Como é que é a conversa ali, hein, Piper? Você veio me ajudar para mim? Eu vou falar uma coisa para você. Cuidado com as redes sociais. Cuidado.